A dependência dos catadores em relação ao lixo é uma realidade em muitas cidades do país. Depois que o lixão de Maceió, por exemplo, foi fechado em 2010, os catadores fundaram uma cooperativa e passaram a lutar pela implantação da coleta seletiva na cidade. É o que você vai ver no Outro Olhar de hoje. O vídeo é uma realização da Copvila e do SEASB, Centro de Educação Ambiental São Bartolomeu. Todo mundo tem a sua rendazinha, né? Todo mundo trabalhava e tem a sua renda. Mas depois que saiu o lixo daqui, aí o negócio complicou mais, né? Tá certo. Chega uma feirinha pela aí, uma ajudazinha de vez em quando, mas realmente não é o suficiente. O suficiente é a gente trabalhar. O lixão foi-se embora, eu comecei a trabalhar na rua. Aí eu digo, rapaz, eu tenho que cair na rua pra ver se arruma alguma coisa pra dentro de casa, porque a coisa tá ruim. Porque uma endurinha só não faz verão não. Se mexe o homem lá de casa, não cai lá da casa, eu tenho que me mexer mesmo, só eu mesmo. A minha situação, só pra misericórdia de Deus. Se eu sozinha pra manter dez bocas, não é brincadeira não. A cooperativa de catadores da Vila Emater, COPEVILA, foi fundada em 2008 pelos trabalhadores do lixão de Maceió. Um dos primeiros desafios do grupo é a implementação da coleta seletiva. Um sistema que consiste na doação de material reciclável por parte de empresas e residências. Então aquilo que é o lixo seco, de maneira geral, é reaproveitado. Isso pode ser entregue aos catadores de forma organizada. Os catadores vão organizando a tal logística e dessa maneira contribui enormemente pra sociedade. Na geração de emprego, no desenvolvimento da economia e na economia do setor público. Antes eu não fazia, mas tinha consciência. Então eu passei a fazer. Todos fizerem esse trabalho, com certeza vai ajudar muito, né? E não custa nada. Aquilo que você vai jogar no lixo, você colocar num lugar adequado. Porque eu sei que quando eu partir dessa vida para outra, eu creio em meu Jesus Cristo, que a nossa cooperativa vai estar bombando e meus netos vão estar trabalhando. E não custa nada. E não custa nada.